Palmeiras e Boca empataram em 0x0 no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, num jogo que não foi tão bom. Muitos chutões, muitas tentativas de bola longa, mas um jogo onde o Boca teve mais perto de vencer do que o Palmeiras. E o Cavani, que perdeu algumas oportunidades, foi muito importante em vários outros aspectos do jogo. No vídeo de hoje, a gente vai trazer uma análise detalhada de como foi essa partida. Fala galera, Bruno Pettinara para mais um vídeo, sem mais delongas. Começando aqui pela escalação do Palmeiras, já que o Abel Ferreira não trouxe nenhuma novidade em termos de escalação, em termos dos jogadores que entraram em campo, mas em termos de sistema tático de formação, foi uma formação diferente. Já que o Marcos Rocha ficou aqui como um zagueiro pelo lado direito, junto do Gomes e do Murilo. O Mike, que estava jogando praticamente como um ponta direita no 4-2-3-1 do Palmeiras, jogou aqui como um ala pela direita. O Piqueires ficou como um ala pela esquerda. Zé Rafael e o Menino permaneceram fazendo a dupla de volantes. O Veiga, como um meia centralizado na frente dos dois. E o Arthur, que vinha jogando no lugar do Dudu, na ponta esquerda, passou a jogar aqui quase como um segundo atacante, uma dupla de ataque, do lado do Rony, na mesma altura do Rony, caindo um pouquinho mais pelo lado direito. E eu acho que essas coisas do Abel Ferreira passam muito para tentar colocar o Arthur numa zona onde ele está mais acostumado a jogar, onde ele costuma render melhor, que é caindo mais pelo lado direito. Já que nos jogos em que ele estava jogando pelo lado esquerdo, ele não estava funcionando muito bem. Já o Boca vem com dois atacantes, vem com uma dupla de ataque. O Cavani, que já é titular do time, vem também com o Merentiel. Dois centro-avantes no time, nesse 4-4-2 aqui que trouxe o técnico do Boca. E o jogo começa com uma quantidade muito grande de chutões, de bolas longas, isso se perdura durante toda a partida. Tanto que o jogo termina com o Boca Juniors dando 51 bolas longas e o Palmeiras com 58. Foi uma quantidade realmente muito grande de chutões para frente. O Boca não é um time que tem muita capacidade para sair jogando por baixo mesmo. E como o Palmeiras subia a marcação e dificultava ali a saída de bola, tirava as opções de passe mais curto, o Boca acabava apelando para essa bola um pouco mais longa e eram os chutões realmente meio aleatórios. É claro que buscava ali os dois centro-avantes, mas dificilmente conseguia encaixar ali uma jogada. A grande questão ali era tentar uma segunda bola lá na frente. Então a gente vê essa situação que aconteceu durante grande parte do jogo. O Palmeiras subindo aqui para pressionar, tirando todas as linhas de passe curtas da saída de bola do Boca, que muitas vezes contava aqui com um dos volantes baixando no meio dos zagueiros para fazer essa saída. Mas repara como ele não tem opções de passe mais curtas aqui para sair jogando por baixo. E do outro lado acontecia coisa parecida com o Palmeiras. O Palmeiras que estava jogando aqui com três zagueiros, tinha os dois centro-avantes marcando dois desses zagueiros e tinha as subidas aqui do barco para pressionar o Marcos Rocha, que estava aqui como zagueiro pelo lado direito. Então o Palmeiras também ficava sem essas opções aqui de passe mais curtas, de passe mais por dentro. O Boca também subia a marcação e pressionava aqui os jogadores do Palmeiras para tirar essa saída por baixo do Palmeiras. E contava muito com as instruções e a participação falando, indicando como pressionar, quem tinha que pressionar, desse cara aqui que é o Cavani, que liderou realmente essas subidas de marcação do Boca. Foi um cara realmente importante nesse aspecto do jogo. E aí o Palmeiras acabava pelando muito para essas bolas longas, muito para esse cara ali, que a gente viu, para o Rony. Essa bola em profundidade, tentando buscar o Rony atacando aqui as costas da linha de defesa. Foi uma bola que o Palmeiras buscou muito, principalmente no primeiro tempo. Sempre tentando esticar essa bola para o Rony, incomodando a linha de defesa. Às vezes o Arthur também fazia esse papel, mas aqui é de novo. O Rony vai de novo tentar atacar aqui as costas da linha de defesa, vai receber a bola longa vindo ali do Marcos Rocha. E um dos principais motivos que fez o Palmeiras ter muita dificuldade para conseguir sair jogando, além dessa marcação mais alta do Boca, é que o Palmeiras foi um time bem espaçado nesse jogo. A gente viu uma distância muito grande desses homens de frente, dos caras que estavam tentando atacar aqui as costas da última linha do Boca, para a parte do time que estava tentando fazer a saída de bola. Então era basicamente aqui dois blocos. O bloco que tentava sair jogando e o bloco que atacava as costas da linha de defesa. Essa zona do meio campo aqui, muitas vezes ficava assim, dessa maneira. Um time descompactado, um time distante, o que é bem raro dentro do trabalho do Abel Ferreira nesse Palmeiras. Além disso, um dos caras que é importante nessas construções do Palmeiras, quando o Palmeiras consegue sair jogando por baixo, que é o Gabriel Menino, fez uma partida bem abaixo. Foi desarmado em algumas situações ali, até perigosas, que geraram contra-ataques perigosos para o Boca. Teve uma taxa de acerto de passes abaixo da média dele, ele que teve só um acerto de 75% dessa partida. A média dele na Libertadores é de 83%. Participou menos do jogo, 36 ações contra 55. Então realmente esse jogo mais abaixo do Gabriel Menino atrapalhou muito também essa saída de bola do Palmeiras. E as poucas vezes em que o Palmeiras conseguiu sair jogando por baixo, foi contando com o Arthur. O Arthur saindo aqui um pouquinho mais da referência, baixando para receber aqui nas costas da linha de meio campo do Boca. Foi a principal jogada ali que o Palmeiras conseguiu encontrar para sair jogando por baixo. Mas foram realmente muito poucas as vezes em que isso aconteceu. Acho até que essa era uma das estratégias do Abel Ferreira para esse jogo, mas isso aconteceu de fato muito pouco. Aqui mais uma vez, ele vai receber, atrai até a marcação do zagueiro, vai conseguir girar em cima da marcação. E o Palmeiras vai conseguir progredir em campo dessa forma. E vale ressaltar também que o Rafael Veiga não fez um grande jogo, estava meio sumido da partida. Que também é o cara que tem essa capacidade de receber a bola nas costas dos meios dos volantes, na trás da linha de meio campo, para fazer o time progredir por baixo. Mas a verdade é que quem criou as principais chances do jogo foi o Boca. O Boca teve chances melhores, construiu mais chances de gol. E construindo muito o seu jogo pelos lados do campo. O que fazia muito sentido, já que o time estava jogando com dois atacantes. Então você construir pelos lados e cruzar a bola na área, fazia sentido. Você tinha o Berentiel e tinha o Cavani dentro da área pra cabecear. E grande parte dessas construções tinha esse cara aqui baixando, se aproximando, pra dar a opção, que era o Cavani. O Cavani estava sempre se aproximando das jogadas do lado do campo, pra dar essa opção de passe, pra tabelar, pra fazer parede, pra fazer pivô. E o Boca muitas vezes conseguia construir jogadas dessa maneira. Aqui a gente vai ver isso mais uma vez, só que agora acontecendo pelo lado direito. Olha como é que o Cavani tá aqui, ó, bem aberto. Ele sai da referência, abre, gera superioridade aqui de três jogadores do Boca contra dois jogadores do Palmeiras. E aí o Boca conseguia trocar passos, conseguia chegar ali pelos lados do campo. Olha lá, repara como o Cavani recebe, tem espaço, vai dar o passe. Depois ele vai pra área e o Boca ia conseguindo construir grande parte das suas jogadas quase sempre pelo lado. O Palmeiras tinha um pouquinho de dificuldade de encaixar nessa marcação. Essa foi uma das boas chances que o Boca criou na primeira etapa. Agora aqui, ó, uma chance criada no segundo tempo. E de novo, olha que o Cavani tá bem aberto aqui do lado esquerdo, dando opção, participando, aproximando. O Boca vai mais uma vez conseguir construir uma jogada pelo lado. Essa, se eu não me engano, é aquela que sai o cruzamento. E o Benedetto vai acabar desperdiçando uma excelente oportunidade pro Boca. E um jogador importante, pra mim, um dos melhores em campo desse Boca Juniors, foi o Advínculo, né, o lateral direito, que às vezes joga de ponta. É um cara bem ofensivo, mas jogou nesse jogo de lateral direito. E as chegadas dele pelo lado direito, né, os cruzamentos que ele tinha. E ele muitas vezes recebia com espaço pra cruzar. O que acontecia em algumas situações era um jogador do Boca atacando um pouquinho mais por dentro, fixando aqui, atraindo a marcação do Piqueires, que tinha medo, receio de tomar essa bola aqui nas costas. Então não diminuía a distância pro Advínculo, que recebia com espaço na frente pra conseguir cruzar. Com espaço pra conseguir fazer o cruzamento sem ter preocupações, conseguindo ajeitar o corpo pra lá. Repara como ele vai receber de novo, ó lá. O Piqueires vem por dentro pra marcar o jogador aqui do Boca. E o Advínculo vai receber com todo esse espaço aqui pra conseguir fazer o cruzamento. Essa é a chance que o Cavani acaba desperdiçando de cabeça, né. Uma excelente oportunidade na primeira etapa. E isso aconteceu em outras situações também. E aqui, mais uma vez, ó lá, o Palmeiras tá tentando sair da área, mas olha como é que o Advínculo vai receber aqui. E de novo, com espaço, com tempo pra dominar, pra ajeitar o corpo, pra fazer o cruzamento da melhor maneira. Esse cruzamento acaba sendo aí uma outra chance de gol que o Boca criou nessa partida. Tanto que o Advínculo terminou como o jogador que mais fez cruzamentos nessa partida. Foram oito, tendo acertado três deles. Uma outra arma que o Boca também conseguiu utilizar foi os contra-ataques, né. Muitas vezes conseguia recuperar a bola e atacava muito rápido, né. Acelerava muito pra tentar contra-atacar. Essa talvez tenha sido a principal chance do jogo, a chance que o Merentiel desperdiçou. E foi justamente numa recuperação de bola ali numa zona um pouquinho mais avançada do campo e conseguindo avançar. Aliás, vale destacar como o Cavani foi importante nesse papel, né. Cumprindo esse papel do cara que ajudava ali na marcação. Muitas vezes voltando muito mais do que o Merentiel pra ajudar na marcação. Marcando meia, marcando volante do Palmeiras. Foi um cara realmente importante nesse aspecto sem bola. No fim das contas, o Boca teve mais perto de vencer o jogo do que o Palmeiras. Conseguiu criar as melhores chances de gol. O Palmeiras teve duas boas chances. Uma com o Arthur, logo no comecinho do jogo. E a outra com o Veiga num contra-ataque, depois do escanteio que teve contra, num contra-ataque que o Veiga acaba finalizando pra fora. Tirando essas duas oportunidades, o resto, as outras melhores chances foram realmente do Boca, que criou mais. Conseguiu envolver um pouco mais o sistema defensivo do Palmeiras. Mas também não fez nada demais, não. Não é que tenha sido muito melhor. Foi ligeiramente superior. Teve mais perto um pouquinho de vencer do que o Palmeiras. Então o jogo acabou sendo um jogo ruim. Um jogo fraco. Principalmente se a gente comparar com o que foi o Fluminense Internacional do dia anterior. Aliás, falando em jogo ruim, jogo sem gols, esse foi o oitavo dos últimos nove jogos do Boca de mata-mata de Libertadores que terminou 0x0. É impressionante como o Boca não vence, mas também não perde. Faz muitos jogos sem gols. E o único jogo que não foi 0x0 também foi um empate. Foi o 2x2 contra o Racing nessa atual edição da Libertadores. Então se a gente voltar ali em 2021, 2022, 2023, o Boca toda vez que chega na mata-mata de Libertadores empata os seus jogos por 0x0. E acaba, é claro, depois decidindo nos pênaltis. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E é claro, sempre comenta aqui embaixo a sua opinião do que você achou que foi a partida. Beleza? Valeu, falou e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho